E aí, amigos e amigos, tudo bem por aí? Voltei pra mais um vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas comprinhas que eu fiz no Boticário. A dos lançamentos, né? Os últimos lançamentos aí da linha Melissa, a linha Disney também. Comprei tudo que eu queria. Não, queria ter comprado outras coisas. Mas comprei o que eu julguei mais necessário agora para o momento. Então, eu peguei aqui da linha Melissa o shampoo e o condicionador. Eu já até usei, mas vou fazer um vídeo falando sobre eles pra vocês. Pra dar uma atenção melhor pra linha. Eu gostaria de ter comprado outros itens também. Eu comprei, gente, o desodorante, né? Para os pés e, né? Aerosol. Só que na hora de gravar aqui, eu deixo meu conteúdo todo separado. Uma bolsa de compras daqui, vou ter uma bolsa de acabados ali. Fico tudo organizado, gente. Meu filho, né? Quem tem criança em casa sabe. O Theo provavelmente pegou porque não tá na bolsa e eu não sei onde que ele enfiou. Mas eu comprei também o desodorante para os pés. Inclusive, tá aqui do meu lado aqui resmungando, né, Theo? Mexeu no conteúdo da mamãe, né? Aí, finge que nem com ele. É, mas eu comprei o desodorante para os pés também. E também já usei, vou contar pra vocês. Então, foram os três produtinhos aí que eu comprei da linha Melissa, né? O shampoo e o condicionador e o hidratante para os pés. Hidratante não, gente. O desodorante para os pés. Eu ia comprar também o sabonete. Mas na hora lá, eu acabei desistindo do sabonete. Porque, gente, é caro, né? R$42,00. Um sabonete líquido. Ai, gente, eu acho muito caro. E eu achei o preço aqui do shampoo e condicionador. Acho que R$26,00. R$20,00 e pouco, alguma coisa assim. Os dois juntos no combo. Acho que deu uns R$42,00. Que tinha um descontinho quando tava no combo. Mas acabei não comprando sabonete líquido. Pode ser que, por um momento, eu volte lá e compre. Porque em muitos lugares. Esgotou, mas na minha cidade ainda tem todos os produtinhos. E daí, eu comprei também. Que eu sou a louca do sabonete. Vocês sabem. Essa caixinha aqui do sabonete nativo. É a Spa Ameixa. Que é maravilhoso, né? Eu amo muito essa linha de ameixa. Então, eu acabei comprando aqui. Vem três sabonetes, eu acho. Isso mesmo. Três sabonetes de 90 gramas. Então, assim. Amo, amo, amo. Não paguei o preço cheio. Tava com desconto lá. Então, acabei pegando. Vou mostrar pra vocês aqui da linha Disney que eu comprei. Deixa eu até colocar pra trás pra poder não atrapalhar. Que foi o único item que é esse daqui. É a Necessaire. Vou abrir pra mostrar pra vocês. Inclusive, gente. Eu vi muitas pessoas falando. Tipo, revendedores. Falando que lá no centro. Onde elas pegam meus produtos. Tem mil revendedores. Chegou a 60 Necessaire. Gente, na minha cidade aqui vieram três unidades, tá? Então, não sei como é que tá isso por aí. Já contem nos comentários. Se você é revendedora. Boticário, ó. Já esgotou. Não sei o que que eles arrumaram aí. Não sei se acharam que não iam vender tanto. Mas olha que coisa mais fofa é essa Necessaire. É, foi o único item que eu comprei aí da linha Disney. Comprei porque eu achei muito fofo. Comprei pro meu filho. Comprei. É dele e a minha também. Quando eu quiser usar com as minhas coisas. Mas eu vou botar as coisinhas dele também. Mas eu achei muito fofo. Eu vou virar pra vocês verem. Desse lado é o Stick. E do outro lado é o Simba. Vou virar aqui rapidinho pra poder mostrar pra vocês. Eu não consegui virar ali na câmera. Mas enquanto isso a gente vai conversando. Eu virei aqui super rapidinho. Essa Necessaire custa em torno de uns setenta e poucos reais. Mas veio no preço promocional de cinquenta e cinco. Eu acho bem ok. Porque geralmente vem nesse valor aí. Tipo a da Melissa. Eu acho que também que é mais ou menos isso. Cinquenta e poucos. Não sei certinho. Mas ela é de plástico. Então eu achei essa daqui super bem trabalhada. É fofinha. Pelúcia. Algumas pessoas não gostaram. Porque é dos dois lados. Só acharam que tinha que ter feito duas. Entendeu? Você escolhia qual comprar. Ou comprasse as duas. Eu particularmente gostei. De ser frente e verso aí. Você vira. Tá as duas. Você acaba que paga dois produtos em um só. Achei o preço ok. Muito fofinha e esgotou. Gente. O pessoal tá procurando aí. Não tem. Então. A minha eu já corri. Nem garanti. Já tava aqui um tempo. Que eu não tinha gravado ainda. Mas desde quando chegou na loja. Eu pedi lá pra guardar. Que eu ia buscar. Como eu falei pra vocês. Só vieram três unidades. E gente. Eu não achei nem o desodorante. Como eu falei pra vocês. Mas também é mais ou menos que eu comprei. E vim então compartilhar com vocês. Essa mini comprei aí do Boticário. Vou colocar o vídeo do shampoo e condicionador Melissa. Que eu já testei. Então. Um ótimo final de semana pra vocês. Restinho né. De final de semana. Um grande beijo. E até o próximo vídeo.